Tá difícil de fazer alguma coisa hoje, deixa que chova, eu não me incomodo, daqui a pouquinho nós vamos subir ali em cima, tem que cortar um pouco de foco, para parar a chuva, cortar a pasta para os cabelos, vocês vão ver que luxo que está aquele BRS Gourmin, é só parar a chuva, mais 20 milímetros de chuva, ainda não parou, mas se eu ficar esperando parar, eu não consigo cortar o capim, vendo, vocês sabem o que eu plantei, eu e o Caio plantamos Gourmin, aqui logo para cima das uvas, olha a beada, então o que eu estou fazendo, agora que ele está novinho, eu já tenho que começar a cortar para forçar ele a soltar novos perfilhos, sabe, soltar novas, dotação nova, isso ajuda ele a produzir mais massa, é, vou mostrar aqui para vocês, uma coisa que eu fiz faz dois dias, que eu cortei o primeiro cesto de capim, olha a altura que já está os brotos, que eu cortei, daí isso faz ele, como eu posso dizer, estimula, sabe, estimula ele a largar broto novo, mas é isso aí, poucos dias atrás, era só umas varinhas verdes, que nós espetamos na terra, olha que coisa mais linda que está isso aqui agora, vamos cortar e vamos fornecer ali para os cabritos, eu estou fazendo tipo assim, esses dias de chuva, não faz sentido eu levar a ação lá no negócio, sei lá, por causa que vai molhar, eu não fiz a casinha dos cabritos, né, então, eu corto o capim e forneço para eles, isso aqui tem proteína até mais do que a, do que a ração, sabe, então, e é uma coisa que eles gostam muito, vocês vão ver ali a hora que eu fornecer lá para eles, eles são apaixonados pelo curmin, eu estou impressionado com a quantia que eles gostam, e outra, não depende o curmin, eu não preciso ter uma picadeira, por exemplo, eu poderia, claro, fazer piquete, mas não é isso que eu quero, mas eu não, eu não dependo nem de uma máquina de gastar energia elétrica, de gastar com uma máquina para moer ele, por isso que ele se torna vantajoso com relação ao capiaçu, que você fornece ele desse jeito aqui, ó, corta ele baixinho, novinho, os bichos comem tudo, comem até o talo, vocês vão ver daqui a pouquinho, ah, aqui tem um perfil novo, ó, isso daqui, ó, é a brotação que saiu da onde eu cortei, então eu cortei o toco, como nessa daqui, e ela voltou a brotar, essas aqui, ó, são as brotações laterais, isso aqui que eu falo de perfil, ó, esse daqui, ó, que é o principal, o que sai lá de baixo, ó, aqui já tem mais um, nessa daqui, ó, ela já se transforma em dois, e assim ela vai se multiplicando, essa torceira vai abrir, essa torceira aqui vai ocupar o espaço entre uma e outra, conforme eu vou cortando, é que nem aquele negócio que eu não sei se é mito ou é verdade, mas de, ah, quando começa a nascer, eu sempre escutava isso aí, tinha gente que dizia, não, quando começa a nascer aquele espelhinho lá, na barba, não rape, porque senão, quando a gente dá tempo de piar, né, não rape, porque senão vai cada vez ter mais, eu sempre rapava, não sei se isso é verdade, mas não é, isso aí deve ser alguma coisa relacionada com genética, mas, enfim, pra eles isso realmente funciona, quanto mais você cortar, mais ele vai largar os brotos por baixo, e é isso que a gente quer, quer que ele faça muito mais, dê muito mais volume, né, enfim, vamos cortar aí, vamos encher o cesto, vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá. Essa quantia aqui é mais que o suficiente para eles. É só para eles se enterter. Se enterter por um certo tempo. Já está terminando o dia aí. Por isso que já está meio ruimzinha a imagem. Mas só agora que a chuva deu uma trégua. Porque, meu Deus, como eu disse para vocês, eu não me estresso. Deixa que chove. Sem chuva é pior. Olha, eles sabem que é coisa boa. De verdade, eu estou admirado com a quantia que eles gostam desse capim. Isso é excelente. Aqui, olha. Eu não jogo aqui onde tem a terra. Eu jogo o capim aqui onde tem cobertura no solo. Que daí não dá problema. Não suja, né? Boa coisa lisa. Será que eles gostam do capimzinho? Dentro do bito já deu uma boa recuperada. Já curou. Já terminei o tratamento. Está tudo certo. A bota, que é aquela lá, ainda não pariu. Está enorme. Está com a barriga baixa. Mas não para. Não sei o que tem. Vai vir uns três pelo tamanho da barriga. Nem comparação com a barriga que a Bita tinha. E só para ficar registrado aí. Eles gostam e gostam bastante de comer o capim BAS Curum. A ideia é plantar para isso mesmo. Porém, não trazer aqui, né? Jogar para lá. Quando eu cortar, eu já jogo lá. Hoje é porque eles estavam para cá. Então, eu acabei trazendo aqui com o cesto. Não tem nem necessidade de ir lá com o cesto. É só deixar uma bolsa, alguma coisa lá no lugar. E a foicinha também fica lá. Porque não é uma coisa que estraga. Deixa pendurada uma arrozinha, alguma coisa. E todo dia vai lá e corta. Como eu falei para vocês. Eu estou no começo ainda da primeira quarta. É a primeira vez que eu estou fornecendo. Hoje é o segundo dia, no caso. Mas vai ser o primeiro quarta. Então, ainda é de pouquinho, sabe? Mas vocês podem ter certeza que no próximo quarta, é no espaço que eu tirei essa quantia de pasto aqui, que é o suficiente para tratar os cabritos, eu tiro mais que o dobro. E ainda vai aumentar por algumas vezes. Até chegar em um porte que se estabiliza. A minha intenção ali é, com o próprio esterco dos cabritos, eu já tirei várias vezes aqui, nessa parte de terra limpa aqui, eu já tirei várias vezes, rapei e tirei o esterco dos cabritos para jogá-la na horta. A minha intenção é levar esse esterco lá e fornecer esse adubo para o chão, esse alimento para a terra. Vamos dizer assim, trago o pasto aqui, o pasto leva o esterco para lá, para se transformar em adubo, para se transformar em alimento para o pasto. Depois o pasto volta, vem alimento para eles, e assim é que decico. Como eu disse para vocês antes, essa daqui é uma alternativa para os dias de chuva. Enquanto eu não tenho a casinha coberta deles, que isso é uma coisa que eu tenho que fazer o quanto antes, mas não vou mexer com isso, antes da estervaíra embaixo está pronta. Eu tenho várias coisas que eu tenho que fazer na frente. Já perdi uma semana, bem dizer, para fazer aquela casinha dos coelhos ali. Uma semana não, foi quatro, cinco dias. Foi pegadinha, né? Eu fiz outras coisas durante o dia também, mas a gente sabe o que vai. Um jacu deitado em cima da onde eu estou aqui. Está me hostilizando ainda, está fazendo barulho esquisito. Eu não consigo enxergar, mas ele está por aqui. Entendo essas coisas. Gente, está cada vez mais escuro. A imagem já deve estar uma porca aí. Molhada, além de tudo. Mas, enfim, está aí cortado. Como eu falei, ali já 20 milímetros de chuva, está chovendo perfeitamente. Eu tenho que mostrar, eu tenho que gravar um vídeo mostrando lá o soja. Minha intenção é fazer isso hoje. Só que não deu tempo de ir lá. Só chovendo. Mas, é como eu falei para você aí, desde que chova, isso daqui é, cada chuva dessa daqui é um saco de soja a mais dentro do caminhão. Garantido dentro do caminhão. Garantido não, né? Porque tem chance de dar algum tempo feio, um tempo real, um vento esquisito, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, a questão de por produzir, acredito que a gente não vai ter problema. Porque vai produzir. Está dando gosto de ver aquilo lá. Mas, enfim, isso aí eu deixo mostrar para lá. Gente, é isso aí. Os bichinhos estão aí. Eu aproveitei para mostrar o bito aí, que já está recuperado 100%. Não tem mais nem sinal. Não chegou a bichar. Nada, nada lá. Batata miudinha. Então, agora é só contar. Não sei não se para Páscoa, nós não fazemos, experimenta a carne de cabrito. Sei lá, vamos ver. Com certeza o capim curmin vai ajudar para chegar até lá. Nos dias que não tem ração, agora, no começo, eu estou fornecendo o capim. Depois, a minha intenção é ampliar aquela raia de curmin. Ampliar aquela raia de curmin. E, todo dia, mesmo dando ração ou não, é cortar o curmin para eles comerem. Gente, é isso aí. Começou a engançar a chuva, eu vou me recolher. Estamos sem luz, inclusive. Sem energia elétrica aí. Deu certo que daqui a pouco vem. Mas o aparelho e cerca elétrico aqui não pode ficar desligado. os cabritos acham as beijadas. Fui!